Olá gente querida do meu Brasil, é com imenso prazer que comece mais um programa Anselmo Mororó. Do lado da comentarista Sandra Sampaio e hoje o nosso convidado em especial é o Wellington Macedo, jornalista político direto de Brasília. Seja bem-vindo. Olá Anselmo, boa tarde. Boa tarde Sandra também aí no estúdio. Nós estamos acompanhando aqui o calor político dos bastidores que acontecem na capital da República. O clima aparentemente pode parecer tranquilo pra quem tá em casa, mas nos bastidores o clima é tenso e surpresas podem acontecer, é muito imprevisível o que possa acontecer no mês de setembro aqui em Brasília. Wellington, mais uma vez, bem-vindo à TV Capital. Eu tô vendo aqui pelas imagens, você está... Diz pra gente, é melhor você dizer pro nosso público onde é que você tá exatamente. Eu estou na explorada dos ministérios, aqui atrás a gente pode ver o Congresso Nacional. Por trás do Congresso, a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Wellington, uma pergunta que todos os brasileiros gostariam de saber. como é que o presidente da República tá vendo, certo, ou viu essa prisão do Roberto Jefferson na sexta ou foi agora no sábado? É um ato de arbitrariedade ou é um ato normal do STF? É o teu, fica o teu. A situação é muito preocupante, o presidente Bolsonaro tem dado entrada ainda hoje no Senado em pedido de impeachment dos dois ministros, no caso do ministro Barroso e Alexandre de Moraes. Todos sabem que os dois ministros têm causado o maior transtorno entre os três poderes. Inclusive, o fato mais preocupante que todo mundo tem acompanhado é o atropelo jurídico da norma constitucional que tem sido praticada de forma muito cruel por esses dois ministros, que tem sido... Eu dei o balançado aqui, Anselmo. Não, mas tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Pode continuar. Tá ótimo. A preocupação do presidente Bolsonaro é muito grande, tem perdido sono, tem tido dificuldades, inclusive, de se alimentar. Essas são as informações que eu recebi na última quinta-feira, uma reunião que eu tive com algumas questões importantes, nem ligadas ao governo, mas muito próximas a algumas autoridades do governo. O presidente Jair Bolsonaro, depois dessa série de cirurgias, ele vem tendo acompanhamento médico e a sua alimentação foi completamente notificada, tem dormido pouco, trazendo muita preocupação com a sua esposa e com os seus filhos. É muito impactante na saúde mental e física do presidente, toda essa pressão da esquerda, usando todas as suas forças, tanto no judiciário, como em alguns setores da imprensa, para tentar desestabilizá-lo e levando ao público informações imprecisas e, muitas vezes, informações mentirosas. Mas a gente acredita que a corda já quebrou. A gente acredita que agora, no mês de setembro, o presidente Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas estão aguardando uma reação mais severa da comunidade, que promete ir às ruas, a partir do dia 7 de setembro, em várias capitais. Eu mesmo tenho sido procurado por líderes de movimentos sociais das mais diversas categorias, não só dos caminhoneiros, como também do setor de agronegócio, está em muito tempo e do comércio de todas as regiões do Brasil. Nós temos grupos de grandes líderes empresariais que estão articulando em Santa Catarina, em São Paulo, na Bahia, em Minas Gerais, no Pernambuco, no Paraná. Esses empresários, a maioria deles, preferem não aparecer, mas um pequeno grupo que está na linha de frente dessa articulação é o grupo que vai, com certeza, garantir que esse ato possa ser o maior ato popular na história do Brasil desde 64, há 57 anos. Você fala do ato agora, 7 de setembro, que vai ter aí em Brasília. Para quem não entende muito de política, Wellington, assim, porque a gente fica pedindo uma atitude do presidente, pelo que eu estudo e que eu estudei, eu sei que política é um jogo de xadrez. E por ser um jogo de xadrez, às vezes a gente tem que mover uma peça ruim para, no futuro, mover uma peça decisiva. O jogo de xadrez é assim. Então, para quem está de fora, que não entende muito, essa manifestação, manifestações, entre aspas, esse apoio do dia 7 de setembro, que eu sei que vai ser gigante aí em Brasília e grande, também gigante em São Paulo, vai ser decisiva para o presidente? Vai ser decisiva, sim. A mobilização do povo brasileiro já deixou claro para o presidente da República que ele tem o aval em ampla maioria, talvez até maior, do que demonstrar as opções. O senhor observa nas minhas manifestações de rua, que estão muito pendentes de vida, finalmente a gente não tinha o que era de direita e de esquerda. As pessoas não se preocupavam muito em se envolver mais na política, mas com a atividade da internet, das redes sociais, eles trouxeram a oportunidade de comunicação e deterrente muito grande, esclarecendo melhor alguns fatos políticos para pessoas, inclusive a partir de 45, 50 anos de idade, que é um público, muitas vezes, de ampla maioria, e que acessa essas redes sociais em todos os canais que hoje existem na internet. Esse apoio ao presidente... ... Welton, eu te pergunto, você, a sua opinião, você acha que o Congresso e o Senado, ele está alinhado com o povo que o elegeu, ou ele está alinhado com o STF? Marcelo, o Congresso Nacional, quando eu digo Congresso, eu me refiro à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para quem está em casa possa entender melhor. O Congresso está muito dividido. Por que essa divisão? Então, até mesmo aqueles deputados e senadores que estão percebendo o mal que há o membro do STF causando na Constituição e para o povo brasileiro, mesmo alguns deles querendo ir contra esses atos antidemocráticos, impetrados pelo ministro Alexandre de Moraes, impetrados pelo Barroso e outros ministros, eles temem abrir a boca ou votar a favor de um impeachment. Tem gente que pensa que o impeachment só pode ser aplicado para um presidente da República. Não. A lei brasileira permite que o Senado vote um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que o povo está querendo. Foi isso que eu vi uma reunião com 25 grandes lideranças do agronegócio na última quinta-feira 12, aqui em Brasília. Inclusive, líderes dos caminhoneiros estavam presentes e foram aquelas imagens divulgadas onde o cantor Sérgio Reis participou. Então, esses congressistas temem ir contra o Poder Judiciário Supremo porque lá muitos deles respondem por crimes que podem tirá-los da cadeira de deputado ou de senador. Sem falar ainda que uma parte desses deputados, a maioria deles, eu posso dizer com segurança, e a maioria ligada aos que fazem oposição ao governo Bolsonaro, tem uma campanha política patrocinada por partidos de outros países. Vou ser mais claro. Sim. Muitos desses políticos, deputados federais, senadores, até governadores também, e agora dizem que alguns ministros do Supremo, inclusive, estão recebendo um mensalão do Partido Comunista Chinês, foi o que o ex-senador Magno Malta e o que o ex-deputado e presidente do PT3, Roberto Luto Jefferson, denunciou recentemente. Foi por isso que ele foi preso? O Partido Comunista Chinês. Interrompeu a sua resposta. Foi por isso que o Roberto Jefferson foi preso, na sua opinião, Wellington? A precisão de Roberto Jefferson foi algo também pessoal de uma briga que existe entre o ministro Alexandre de Moraes contra Roberto Jefferson. Essa questão pessoal de Alexandre de Moraes também foi colocada em prática dentro das decisões judiciais dele contra o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então, esse ministro é o que tem causado o maior transtorno entre os três poderes, atropelando a carta magna e trazendo questões pessoais para as suas decisões jurídicas, independente de que a Constituição permita ou não. Quer dizer, ele já extrapolou o poder, passou por cima das outras duas instituições. Não há mais uma harmonia entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário no Brasil. Nós estamos vivendo momentos muito sensíveis e momentos sinceramente propícios para uma convulsão social. E essa convulsão, ela é sabida nos corredores do Planalto. Só que eles não comentam isso abertamente e não passam isso para a imprensa. Mas nos bastidores há o temor de uma convulsão. E uma convulsão social, na minha opinião, é o último ponto de tudo que já aconteceu, de tudo que já se somou para uma intervenção de uma força maior. Vamos traduzir para o povo que está nos assistindo, entender melhor. Quando você usa o termo convulsão, é o povo entrar dentro do STF e tirar os ministros lá de dentro e pôrem para fora? É isso que você fala? A sua narrativa é essa? Traduzindo para o grande público que nos assiste? Marcelo, eu não ia entrar nesse assunto, mas como você perguntou, eu vou falar para você. A possibilidade é 80% disso acontecer a partir do dia 8. O povo está vindo em centenas de ônibus... Não, tem aviões de todo o país que está indo para Brasília. Nós estamos sabendo agora. Quando a gente fala, Anselmo e Sandra, que o povo está vindo para Brasília para retomar o poder, é porque o povo percebeu que o presidente da República já não tem mais o poder nas mãos, porque o poder judiciário tirou para ele todas essas garantias. Então, o povo está vindo para Brasília para tomar o poder. E tomar o poder significa invadir a estrutura física, sim, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Congresso Nacional. Isso eu já ouvi da boca de diversos líderes de vários movimentos, não só dos caminhoneiros e do agronegócio, mas de outras categorias que me procuram e me ligam para conversar comigo e falar um pouco de como estão articulando a organização desse movimento que tem hora para começar e não tem hora para acabar e vai acontecer aqui em Brasília. Mas é o que está em todas as redes sociais, em todas as redes sociais do Brasil, é o que se fala, é o que se comenta. Isso, basicamente, não somos nós, não é novidade. Isso aí já é uma onda que está aumentando, aumentando e que não tem mais como parar. Não tem. Ela nasceu pequena e está muito grande agora. Eu recebi informações vindas de São Paulo, de Santa Catarina, de Minas Gerais e do Ceará que estão vindo pessoas dispostas a resolver o problema, invadindo esses poderes e só sair de dentro dessas instituições quando o Congresso Nacional colocar e votar o impeachment de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sim. E o que você diz das nossas forças armadas? Elas estarão juntas do povo ou estarão juntas dos políticos? As forças armadas estão muito bem alinhadas com o presidente Bolsonaro. Ele, como há pouco a gente disse, política é como jogar xadrez. O presidente Bolsonaro tem uma grande experiência no Congresso Nacional, sabe o que está fazendo. Para muitos que estão em casa, desesperançosos, acham que o presidente é um frouxo, que o presidente é um covarde, que o presidente não está protegendo o jornalista, não está protegendo o Roberto Gerson, que foi preso. E nem Daniel Silveira, que também foi preso com uma decisão arbitraria e antidemocrática. O presidente é militar. Ele tem as estratégias e ouve os generais que estão dando a ele o suporte de articulações de inteligência. No momento certo, o Poder Executivo, junto com as forças armadas, vão ter, sim, que intervir para o bem e a garantia da lei, da ordem e dos direitos constitucionais do nosso povo brasileiro. Então, esse momento é chegado. O Elito, eu costumo falar, falar sempre nas minhas redes sociais, até mesmo com o Eduardo Girão, nosso senador, que eu sinto que essa guerra é uma guerra espiritual. Você falou no começo que o presidente não está quase comendo, preocupado, pensando, sabendo que o dia 7, dia 8 vai ser decisivo, a pressão da esquerda é absurda. A esquerda não deixa o presidente governar. E a guerra, eu acredito muito nisso, a guerra espiritual. Você, como jornalista, colega, não tem medo de também ser um preso político? A sua pergunta deu alguns cortes, Sandra. Eu perdi um pouco do que você perguntou. Eu perguntei se você... Eu vou perguntar o final. Você tem algum receio de ser preso também, já que o nosso colega jornalista também já foi preso? Então, qualquer pessoa hoje está... Eu digo qualquer pessoa, trabalhador, honesto, pode ser preso. Você, como jornalista, tem medo? Não só de ser preso, Sandra, como de ser assassinado. Aí no Ceará, por exemplo, que é a minha cidade natal, Fortaleza, Sobral, eu tenho o meu colete balístico. Eu tenho um colete à prova de balas. Então, quando eu desembarco no Ceará, eu já desembarco com um colete com base da roupa. Eu sou ameaçado de negócio lá em Sobral, no Ceará Rússio, pessoas ligadas a um grupo político, simplesmente por publicar reportagens, denunciando abusos sexuais entre crianças e adolescentes e as fraudes na educação do ensino médio também, aí no Estado do Ceará. Aqui em Brasília, eu já não me sinto tão seguro quanto há um ano atrás, depois que alguns membros do STF passaram a perseguir alguns jornalistas, como o nosso colega Oswaldo Stach e até mesmo a fusão do deputado Daniel Silveira, que foi privilegiado e isso foi descaradamente desrespeitado pela Corte Brasileira. Eu tenho, sim, medo de ser preso. A prisão de Oswaldo Eustáquio nos fez mudar um pouco de comportamento, até mesmo troca de mensagens no WhatsApp, ligações, o meu número, um deles, que eu não só fiz o telefone, mas um deles deve, com certeza, ser granteado, se eu não tenho dúvida, não tenho dúvida alguma. Já fui avisado, que está granteado, sim. E existe uma lista aqui na Corte Suprema, no STF, e essa lista, ela é verdadeira. Há poucos dias, o ex-senador Magno Malta fez um vídeo denunciando que o nome dele, que o nome do pastor Silas Malafaia, tanto o nome de Magno Malta, quanto o nome do pastor Silas Malafaia, fazem parte dessa lista. Isso é verdade. Hoje, eu conversei com uma secretária da Cúpula do Governo Federal, e ela me passou alguns nomes que estão na lista de Alexandre de Moraes, nomes de pessoas que eles estão buscando meios de colocá-las atrás das grades. Todas essas pessoas são diretamente ligadas ao Governo Federal. Uma delas é um dos filhos do presidente Bolsonaro. A secretária Mayra, do Ceará, também está na mira dos senadores esquerdistas e dos ministros da Suprema Corte, para a certeza. A médica japonesa também, não me recordei o nome dela agora. E mais umas três pessoas que eu não me recordo. Wellington, isso é uma atitude que é comum no socialismo, onde fizeram na Venezuela, na Cuba e no Peru. As instituições judiciárias comandaram o país e mandaram muita gente para a cadeia, para entregar o poder àqueles que se perpetuaram no poder, junto com eles. Essa atitude foi feita em alguns países da América Latina, como também está sendo feita agora na Argentina. Então, você acha que isso aí é um procedimento normal do ingresso do socialismo, da China querendo controlar o nosso país também? Não é bem a China, é o Partido Comunista Chinês. Esse Partido Comunista Chinês, que o PT brasileiro se inspira muito, esse Partido Comunista Chinês está por trás de tudo isso. Antes, com aparelhamento e patrocínio de campanhas eleitorais de presidentes da República de vários países. Agora, eles ampliaram mais esse alcance de patrocínio, chegando a patrocinar campanhas de deputados federais e de senadores no Brasil e, inclusive, segundo denunciou recentemente Roberto Jefferson, patrocinando membros do Supremo Tribunal Federal financeiramente. Edson, só mais uma pergunta da minha parte, porque foi revertido a fala de que o Sérgio Reis iria ser preso também e o Silas Balafaia também, junto com o Roberto Jefferson. Você tem essa informação? Ótima pergunta, Anselmo. Essa informação foi disseminada amplamente no dia de ontem pelas redações que são aparelhadas por alguns governadores. Aqui em Bratazilha existem alguns jornais digitais e alguns canais de TV, que vocês conhecem, sabem quais são, que trabalham contra o governo federal. Mesmo com as pautas positivas, eles conseguem transformar as pautas positivas e passar para os seus telespectadores e seguidores de uma forma que faça parecer que aquele benefício possa fazer mal à comunidade brasileira. Então, essa notícia foi uma estratégia da imprensa ligada aos partidos de esquerda para tentar forçar o ministro Alexandre de Moraes a emitir um mandato de prisão para esses outros membros e amigos do presidente Bolsonaro. Realmente é preocupante isso que você nos relatou. Eu acho que, não sei, Wellington, a gente tem que reforçar nossas orações. Eu acho que quem puder, dia 7, vestir a camisinha verde e amarela, sair realmente em defesa do nosso país. Eu vou à Brasília, 7 de setembro. Espero encontrá-lo. E eu acho que a gente, fazendo um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, vamos ajudar o presidente nessa batalha que é espiritual. Anselmo. A instituição diz que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, o povo precisa se manifestar e fazer o que pretendem fazer aqui em Brasília a partir do dia 7. Em São Paulo, a mobilização vai ser gigantesca, mas um grande percentual de todos que ali estarão na Avenida Paulista vão descer para Brasília. Essa é a informação que eu tenho, que são centenas de ônibus já ligados que vão sair de São Paulo logo após a manifestação da Paulista e de campamento que já tem nome. É o Acampa Brasília. É um momento histórico que jamais aconteceu na história do Brasil, como diz o nosso cantor, querido Sérgio Reis. É importante que todos se esforcem. Porque quem vai sofrer mais, Anselmo e Sandra, no momento, não somos nós. São os filhos de vocês que estão em casa aí sentados no sofá assistindo essa reportagem. Os filhos de vocês vão passar com todo o sofrimento que hoje a população chinesa enfrenta, a população cubana está enfrentando, o povo argentino fugindo da Argentina porque não aguenta mais a pressão da esquerda que dominou a política local. O Partido Socialista e o Partido Comunista aparentam a princípio, esses dois partidos aparentam preocupação com as pessoas, mas no fundo não tem preocupação com as pessoas. Wellington, eu gostaria de prolongar essa entrevista, esse bate-papo. Gostaria de convidá-lo para mais uma entrevista, um bate-papo logo agora, antes do 7 de setembro. Só tenho a lhe agradecer, lhe desejar que Deus o acompanhe, que esteja com você em Brasília, que o poder de Deus que prevaleça a vontade do povo. E agradeço também a comentarista amiga Sandra Sampaio em estarmos nessa luta aqui junto com você. Então essa emissora fica aberta para uma outra oportunidade, nós conversarmos mais ainda. Lhe desejo boa sorte em Brasília e muito obrigado por tudo. Ok, amigo? A gente vai fazer a cobertura desde a chegada dos caminhões, dos tratores, dos ônibus, a partir da madrugada do dia 6 para o dia 7 de setembro. E essas imagens e essas reportagens nós vamos disponibilizar em nossas redes sociais. Isso é muito santo. Obrigado pela oportunidade. A partir de agora nós estamos fazendo uma aliança, uma aliança de Deus para continuarmos levando informações de credibilidade para o povo do Ceará. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos seguir orando e em ação. Obrigado, Ayrton Macedo. Obrigado, Sandra. E aqui finalizo mais um programa Anselmo Mororó. Na esperança de um Brasil bem mais forte. E um abraço a todos os brasileiros. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri